e salve salve meus amigos bom dia para mim pre-redas drive pé 2020 vai fazer combinação hoje aí de algum jogador ontem aqui o tal do mate day e hoje vou jogar de novo vou trazer mais combinação hoje ainda meus amigos que esperto 100% bora dourada bora dourada aí 100% aí e vamos fazer essa combinação aqui vídeo vai durar um pouco aí mais ou menos 10 minutos fazer essa combinação top do mate ao pessoal do mate ao primeiro fazer essa aqui do bora prata mano um zagueiro top mano corre muito ele é 79 um bora prata ali pegar aqui o é chover o mancho do night né tendo arson ali eu tenho dois tomas o mancho do night e o outro aqui até o mate ao que fazer a recomendação do rachford também e do matic é um bom volante né pega aqui e bola prata ali né vamos ver se tem aqui é chover esse aqui impulsão e não ele é 79 ele ele é 79 a posição a direito e ali tem o ato a direita ali mas não é não é sozinho né bom se fosse ele 100% fose mensal tá tem várias combinação aqui né meu amigo a esquerda e acho que eu não tenho 100% ali e tal que eu quero aqui e aquele que dá o 100% zagueiro e olha ali o bebê bebe tal do baby zagueiro ali dá para tentar fazer a combinação dele né jogador mais de 10 jogador né matic vamos ver mais de 10 jogador ali né mano deixa eu ver quem que tem aqui tanto aqui é tem uns bola branca ali tem o fose mensal fazer a combinação dele 100% também controle de bola mata 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 eu não quero não eu tô procurando aqui a bola prata aqui chute colocado ó André Andréas Pereira dá ele 100% match tonight e chute colocado deixa eu ver o nível desses caras aqui ele ele é meio atacante e meio fraquinho né então não curto não para quem curta aí o 100% aí do Andrés Pereira vamos ver as outras combinação impulsão ó tem 3 tem a combinação ali dos 3 mano 2 bola prata o Rojos Jones e o Lindelorf resistência ó tem o Fred e tem o Lingard tem os Mequetalmina ó o Mequetalmina ali não curto Fé esquerdo Matic tem ali o mano cadê aquele que eu quero pegar aqui o 100% fiz ele 100% de bola prata aqui ó fiz algumas combinação aí meuzinho quem quiser tirar ele quem quiser tirar aí ó só tentar a sorte mas o que eu quero buscar aqui é cadê ele mano cadê ele eu vou fazer a corridação do Mateal 100% depois eu pego ele só seria mais a gente tirar ali o fosso mensal aí ele era bola prata mano no pé de 19 tá bola bronze aqui tá bola bronze sabe que né que o Fred fez a combinação dele ali controle de bola ele é bola ele é duas estrelas né só que não tem duas estrelas aqui só que vamos ver se a impulsão dá ele não dá tentar os outros 30 anos quantos anos que ele tem vai ser tentar os outros aqui controle de bola o Wong o Wong o Wong o Wong dá pra tentar tirar ele no 100% tô fazendo algumas combinação pra vocês ver aí tá vamos partir pro Mateal hein tá vamos partir pro Mateal então já que quando eu fazer a combinação que eu queria mano eu fiz a combinação dele aqui né vamos pro Mateal se não consegue fazer do Mateal Mateal joga do Manchester United né tem aqui o Madrid Real Madrid Arsenal Manchester United o Mateal ali ele ele é ele é MLE MLE acho que ele tem MLE hein é possível que não tenha MLE tem ali MLE e eu tenho outro aqui que dá ele 100% vamos ver qual que é o Mateal tem que pé esquerdo não dá ele 100% resistência tem que ir testando impulsão não dá ele chute colocado é controle de bola não dá é louco e deixa eu ver impulsão acho que não vai dar ele mano ele 100% tem um ali ó é tal de Jarmes ali que tá incomodando deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se meio esquerdo se dá ele ali resistência o vídeo aqui é fazer combinação 100% não misturado chute colocado controle de bola mata mata já tinha mandei embora Matic e esse cara aí ó a combinação 100% ó quem gosta dele ele vem no destaque da semana ele é é Manchester United ela esquerda vem de 100% mano vamos apontar o time de bola dourada é bom ali zagueiro zagueiro vou ter que tirar os outros mata e o Lingard eu dei junto é dá pra tentar a sorte prefiro o Lingard no lugar do mata né combinação de de 2 ali né fiz a combinação ontem do 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 Matial sabe que eu dispensei empresário vou fazer os outros aqui esse vídeo aqui é combinação 100% né meus amigos senão não dá pra rodar trazendo aí pra vocês aí algumas combinações com esses empresários do Mati Day que a Konami tá aí ó esse aqui ó era Madrid esse aqui que eu queria buscar ó era Madrid né pensei que era Manchester United impulsão e Real Madrid ele é um bom zagueiro mano é um bom zagueiro agora pra ter mais a velocidade dele e aceleração cara muito bom ele ele vai até o 37 vai até o 37 hein muito bom impulsão 86 era bom de impulsão ali vai pegar uns 86 87 ao geral esse cara mano muito bom ele ele é espanhol né e tem um zagueiro que é brasileiro que eu vou pegar acho que é o Felipe vamos rodar esse aqui muito bom esse zagueiro aqui vamos ver se tem outro do Real Madrid ali né acho que deve ter outro do Real Madrid e tem aqui também outro cara aqui acho que dá ele aqui também se não tô enganado zagueiro ali ó ó zagueiro dá ele 100% mas não precisa gastar esses três só os dois ali já dá ele 100% tem que ter outro Real Madrid ali se não é tem um Real Madrid só né mano e dois Manchester United então o certo o certo é fazer esse aqui quer ver pra tirar o Felipe olha ele um dos dois já conseguiu a combinação dele vamos colocar só o zagueiro aqui ó tirar impulsão impulsão dá ele 100% ele tira esse impulsão põe a zagueiro cadê põe a zagueiro que vai vir Mário Felipe vai vir o Mário Felipe o outro ali eu já tenho mano o Felipe tomou teu time brasileiro vai ser top Felipe meu time brasileiro ele é um zagueiro muito bom ele é corre menos que o com bola prata né ele vai ter o nível 30 ele é 81 de defesa 80 de defesa defensivo desarme aglificidade impulsão se você ver assim mano cabe cabeceio se você ver esse aqui bola prata que é melhor que ele hein você não ganha um cabeceio desarme ele é mais rápido veloz e ele tem a consideração melhor que o Felipe eu prefiro o Felipe pro time brasileiro que eu tô que eu tô montando então vamos lá vamos gastar só dois qualquer um dos aí vim tá bom né depois eu faço a combinação do Felipe se não vim vamos lá vou jogar o Night Day novamente pra ganhar os empresários pra ter pra tá fazendo mais combinações aí pros 6 aí meus amigos vamos ver quem que vai vim é da Espanha é o Felipe seja bem vindo ao time Brazuca que eu tô montando hein é o Felipe é o Felipe hein meus amigos seja bem vindo aí Felipe esse cara vou upar vamos lá tem dois zagueiros agora brasileiro Edmilitão e o Felipe pro time Brazuca que eu tô montando hein logo lá vamos tá jogando o MyClub ao lado com o time Brazuca time Brazuca vamos ver as outras combinação aqui é deixa eu ver se tem Real Madrid aqui se não tiver eu vou tá jogando vamos com o Arsenal o que que tem no Arsenal aqui ó acho que tem a combinação do Pepe 100% eu queria fazer a combinação do Ecto Birelin acho que área direito né área direito só tem área esquerda mano olha ó Arsenal e área direita ele 100% do Ecto então ó tem área direita bola prata aqui mas fazer a combinação do Ecto área esquerda Coracinac não Coracinac prefiro o Ecto o EME direita Nelson esse Nelson seria brasileiro? deixa eu ver mas é não é brasileiro não é da Inglaterra ele tem que ser brasileiro deixa eu ver vamos tentar fazer uma combinação aqui né meus amigos posição a do Nelson ali área esquerda ó quem quiser tentar tirar um desses dois aqui ó acho na área esquerda o Coracinac é uma bola dourada boa hein o Paele fica bom hein mano aqui tem 4 jogador aqui ó tem 4 dourado e 3 prata tem um Shack um bom volante aí só que é lentão né em vez do destaque da semana vamos ver com o controle de bola ó o controle de bola dá o Dani Ceballo 100% ali acho no controle de bola deixa eu ver ele se é um jogador bom a velocidade dele é bem lentão ele hein é controle de bola 88 talento ofensivo Dibri ele é lentão aí no meio ali no meio ligação ali muito lento mano pra mim já não serve combinação com um jogador de de 2 é de 2 empresários meus amigos quer fazer uma tchau cara uma tchau olha só mano olha só mano esse Mustafa ali é bom hein 81 de overall ele deixa eu ver como que ele é e lentão design 85 agressividade 88 cabeceiro 85 pra todo mundo tá um time bola dourado também vamos ver os outros aqui resistência dá um bola prata ali ó descombinação 100% hein com 2 empresários agora ele não tem e fez esquerda ó tem um Chakapep Kurasinak pra mim nenhum desses 4 não quero mas no futuro vou ter descombinação desses caras hein beleza vamos tentar aqui agora do vamos tentar aqui agora do quem que nesse tema aqui tem dois arsson aqui vamos tomar e fazer com o começo do machau só tinha a combinação dele 100% mano o animatic o matic só falta o volante pra gente né a gente já consegue tirar ele vamos tentar aqui fazer algumas combinação ó o fred ó o fred mano ó o fred 100% aí mais um pro nosso time brazuca vamos fazer a combinação dele aí 100% hein cara ele é muito bom muito bom vai até o 32 como eu quero montar o time brazuca a combinação dele é Manchester Knight pé esquerdo resistência vamos lá tirar esse mito fred fred montar o time brazuca ó o fred aí chegando pro time vamos trazer também combinação aí é time do também da do brasil né brasileiro campeonato brasileiro eu quero pegar o pato mano pegar o pato que tá no São Paulo né seja bem vindo aí fred muito bom que é o nível do jogador nível 1 já vem no nível como fosse o nível 30 né fred ó tem o Gabigol e o Neres como atacante ali dois zagueiros agora tem que pegar um goleiro mano brasileiro vamos ver os outros ali esse vídeo vai ser meio demorado mesmo meus amigos pra ajudar vocês aí opa esses jogadores de bola dourada fica mais top que esses jogadores de bola preta mano tá tem uma manchel night ali vamos gastar tudo isso aqui mano vamos gastar todas essas combinações aqui e já vai começar o mate dele ali vamos vou tá jogando tá eu quero pegar o vamos ver quem dá pra tirar aqui do meio esquerda ó dá pra tirar ali o esse aqui né mas eu não quero pegar esse aqui não enquanto isso meio direita mata não tem mais jogador brasileiro aqui não vem bola prata bola prata ali vou querer pegar o lateral fomes mensal ali mano corre demais será que dá pra tirar ele não consegue tirar ele controle de bola tem dois controles de bola ali impulsão acho que não vai dar pra tirar ele não hein olha esquerda ele é duas estrelas né mano 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 eu fiz a combinação do mate será que eu gastei mano empresário acho que eu gastei empresário deixa eu ver isso aí fiz a combinação dele vamos ver que time que ele joga 85 87 velocidade e vai até o 40 ele vai até o ele é bola prata ele vai até o 43 de nível né tá compensando pegar esse o cara errado ali não peguei o cara errado né tem bola prata ali mano lateral direito que é bonzinho hein tá cadê o mateal cara impulsão chute colocado aí ó Andréas Peleira controle de bola o mata o Wong e o André Peleira três jogadores juntos ali de combinações temos ali o mateal ó o mateal meio esquerda né eu tenho meio esquerda aqui mano mas só que um dá ele 100% ó o da mateal e aquele Jarmes é ruim se eu rodar aqui vamos ver se eu consigo agora pegar ele 100% aqui impulsão é algum desses aqui chute colocado é controle de bola só se eu gastei o empresário que dá ele 100% mano é vou tentar só tirar o mateal ali hein vou gastar dois empresários cara o meio esquerdo aqui tá difícil de vir tentar só tirar o mateal vamos lá vem mateal vem ele veio o destaque da semana esse mateal muito pelão eu gastar o empresário que dá de 100% na Inglaterra aaaah mano olha quem que veio veio meio esquerda ali olha o cara é bom de velocidade pelo menos né meio esquerda pelo menos já tá liberado esse cara aqui vou jogar o mate day e eu vou tá ganhando o empresário do Manchester United e vou trazer o 100% mateal até que ele é bonzinho pra pra correr hein caramba caraca mano e vai no nível até 50 se imita aqui o resto ali é tudo ruim cara é controle de bola treino defensivo a maior velocidade esse cara 91 e essa é ação 93 mano o resto ali é tudo fraco né não tem passe tem talento ofensivo Dibri a pena que o gole jogador rápido como eu vai servir pro time pro time que eu to montando bora dourada né e bronze tudo misturado ali show de bola hein seja bem vindo ao time gostei desse cara porque ele ele é rápido vamos ver vamos gastar tudo aqui esses aqui esses empresários aqui em vídeo o vídeo vai ficar um pouco longo vou até o do Arsenal Arsenal olha quem é que você vai tirar aqui eu vou guardar um do Arsenal pra tirar o Acton que é lateral direito né vamos rodar nesse aqui né pra que quem quem que vai vir lateral direito vamos ver lateral esquerdo ó dele 100% mano esse cara dá pra pegar esse cara e pegar o outro como jogar o é o Mate Day né daqui a pouco vai dar pra trazer o o Acto Birelin então eliminar esse cara aqui agora prata vamos ver como que ele ia aqui ele é bom mano ele é bom hein ele está 83 e a seleção 84 ele é bonzinho vamos eliminar vamos eliminar esse cara eliminar esse cara eliminar esse cara eu vou ter gastado em 4x3 do Arsenal ali daí nem pegar o o Gui no Larde ali vamos lá eu não vou mandar esses caras embora não eu vou usar eles dá pra montar o time embora a prata também bem legal vamos eliminar esse cara aqui veja bem vindo Charney ele é bom de velocidade né beleza vamos pro próximo vamos pegar o Mita ali Arsenal acho que é o último empresário aqui ptd eu não tenho ptd né ptd 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 não tem ptd ptd controle de bola vou testar um de cada aqui ó tem um zagueiraço ali 81 do overall chute colocado não dá 100% controle de bola dá o dano e celebros não vou tirar não quero tirar isso aqui eu quero tirar ó diminuiu aqui mano dá pra tirar o Chaka o Pepe ou o Kora Sinak ou o Dani sei lá o que eu quero tirar é esse aqui ó esse o Kora Sinak 100% boa dourada vamos lá é o último jogador que eu tô pegando aqui hein acho que o Kora Sinak eu acho que deve ter ele ainda pra fazer dá pra poupar ele se não tô enganado e veio o destaque da semana seja bem-vindo pack o sem gastar gp hein você gasta 25 mil gp mano pra tirar um bola prata muito bom jogar esse tal de mate die ali bem-vindo aí seja bem-vindo aí o time de bola dourada que eu tô montando também eu tenho que montar um time secundário cara eu tenho um time só primário que é tudo bola preta não tá dando pra jogar e agora temos ali vamos ver que nem temos aqui não tem mano acabou tudo mano vamos lá e tem o Arsenal Real Madrid então a gente vai estar jogando vai começar daqui a pouco aí falta 4 minutos vamos começar o mate die e vamos trazer a combinação aí do do Matial e do Ecto Berenin 100% aí então é isso aí meus amigos espero que vocês gostaram prestar atenção combinação aí 100% do jogador deixa o like aí ativa o sininho e divulgue esse vídeo aí tamo junto e falou até o próximo vídeo ou a próxima live fui